Seja bem-vindo Capitão Otaku Ninja. Então assim, é que o meu foco no YouTube, tipo... Ai, puta, fodeu. Recuer aí, perna, que eu tomei essa pecada mesmo. Essa pecada. Ótimo, morri de dó, cara. Acorda aí, perna, esse cara tá aí. Acho que é nóis. Vamos apertar de novo. Nossa, que viado. Pensei que tava cuidando do cara, aí eu usei o bagulho no chão aqui e me fodi. Ele usou a parada lá e me deixou eu finto um louco. Aí eu recuei, mano. Botinha da Xuxa. Nossa, olha lá. A botinha da Xuxa, ó. Arrumadinho. 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 Caralho. As costas aí. Nossa. Teus trouxas. Pô, tem uma granada aqui, caralho. Pô, tem uma granada aqui, caralho. Bora lá pro meio de novo, que eu gostei de ficar ali, hein? É, jogou direitinho agora, perna. Eu fiquei até quieto. Você viu que eu fiquei calado, mas jogou bonitinho agora, hein? Peraí. Tipo. Nисс. Me fez vindo ele, hein? ают. Vamos que fazer uma granada aqui, né? aos altos? As piças haram regarding the opposition of uy'b long, will make us bad light into thep. is quite% upon me on hand here. E aí é sério cara uma morreu E aí e agora é a manhã é santinha não é quase isso o mesmo barulho eu morri é o seu super E outra coisa aí? E aí, ó. E aí, ó. Não tinha o meu. Nossa! Desculpa aí, jovem, mas não se deu. Deu errado aí, jovem. Deu errado que você tentou aí, jovem. Ó o pistoleiro. Ué! Deu ruim no pistoleiro também, tá ali. Dá um fadinho aí, ó. Pô, desistiram. Deu errado. Pô, desistiram. Eu quero ir. Pô, desistiram. Pô, desistiram. Pô, desistiram. Pô, desistiram. Nossa senhora! Vai fugir, nunca, nunca Encosta, encosta, encosta Encosta, encosta, encosta Aí não, né, velho Colpa aí, não Não Ah, já sei que aquele Makuhaku tá com a risca pela hora, eu tô dando dano nele de arco e ela vira o demônio. Olha lá, ele roubou dois kills, acabou de roubar dois kills em seguida, velho. Eu não roubei não, cara. Ah, caralho, velho. Não faço palavras pesadas com o batil, mano, como assim? Cadê a Aria? Outro emblema, Carmezinho, eu ganhei, outro emblema, Carmezinho. Caraca, essa partida foi sensacional, gostei, hein, tio? Se a gente sempre jogasse assim, ela vem da vida toda a morte. Nossa, olha o cabezinho do tio Ice, velho, 13. Olha lá, olha lá, roubando o kill, roubando o kill fica bem. Roubando o kill o quê, velho? Você tá maluco? Caralho!